Paulo França, editor da agência Sua Economia, estou aqui com a astróloga Ana Cristina Abadge. Ana Cristina, você podia falar um pouco da constelação astrológica, como é que funciona? A constelação astrológica é um trabalho que eu criei misturando a constelação familiar, que é um trabalho maravilhoso, foi criado pelo Bert Hellinger, e eu faço isso junto com o mapa astrológico. Então é um trabalho que a gente vai ajudando as energias internas, os símbolos astrológicos, que atuam dentro da pessoa, para ela poder resolver algumas questões pessoais e superar a si mesmo. Qual a relação entre a astrologia, a psicologia e de que forma a astrologia pode melhorar a vida das pessoas? A astrologia, primeiramente, ela é uma fonte de autoconhecimento. Então isso já ajuda muito a melhorar a vida das pessoas. A partir dela, a pessoa pode procurar algumas técnicas terapêuticas, a constelação astrológica também, e assim ela vai se superando e melhorando a sua vida. Aquele termo, por exemplo, inferno astral, que as pessoas falam, é um jargão popular. Isso existe, não existe, que é tipo assim 15 dias ou 30 dias antes do meu aniversário. É um jargão que se popularizou ou não é verídico? É, o inferno astral tem esse nome, mas na verdade são 30 dias antes do aniversário, que é o período que o sol está passando no signo antes do signo que a pessoa nasceu. É como se a pessoa estivesse no útero, para nascer. Não precisa ser infernal. É simplesmente um momento de recolhimento, para balanço, para pensar o que foi feito do ano anterior, para o ano que ela vai renascer. Então é um momento para ficar quietinho, fazendo balanço. Quando a pessoa começa a forçar muito a barra naquele período, observa que aí começa a ficar ruim mesmo, aí que vira inferno. Que site as pessoas podem saber mais sobre o seu trabalho, conhecer um pouco mais sobre o que você fala, marcar consultas com você? Atualmente, pode entrar no meu site pessoal, que é www.anacristinabad.com.br Você tem uma última mensagem a falar sobre, por exemplo, o seu guru lá da Itália, ou sobre a astrologia, deixar uma mensagem de final, inclusive de final de ano, para as pessoas de otimismo? Olha, de final de ano e de ano inteiro, eu falo a frase do meu guru, que é A paz interna é a base mais sólida para a paz mundial. E você acredita na paz em 2014, não? Se houver a paz interna em cada um de nós, eu acredito. Muito obrigado, sucesso continuado para você. Obrigada.